Oi pessoal, tudo bem? De volta no nosso canal. E vamos fazer o que hoje? Cook de castanha. Isso, cookie de castanha de caju. E aí gente, tudo jóia? Então, como o Arthur já falou, voltamos hoje e faremos um cookie de castanha. Então, se inscreva aí no nosso canal, se vocês gostaram, se vocês gostarem do vídeo aí, deixe a curtidinha de vocês, deixe o like de vocês, deixe aí os comentários. Quando fizerem, vão aí, me dão um feedzinho, um retorno aí, gostei e tal, sei lá, fiz, deu certo, não deu certo, ou se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade aí, sempre perguntem, tá bom? E, além de se inscrever, quem não se inscreveu, compartilhe aí com os amigos, falem aí do nosso canal, nos ajudem aí a levantar o nosso canal, a propagar aí o nosso canal pra galera, tá bom? Então é isso, gente, nos sigam aí nas redes sociais, estamos aí no Instagram, TikTok, Facebook e Twitter, tá? Então, é isso, busquem, sigam, comentem, compartilhem, deixem o like e beleza. Bem, hoje vocês já voltaram, Arthur tá de volta, então os barulhinhos aí, normal, tá? Faz parte dele, ele é extremamente ansioso, então faz parte, mas assim, eu queria só deixar uma coisinha clara, eu acho que todo mundo aqui já sabe, Arthur é autista, ok. E assim, nós tivemos o diagnóstico dele em 2016, a partir daí a gente tem travado uma luta, uma caminhada longa e às vezes bem dolorosa. Então, assim, Arthur, até antes agora, isso aí acho que é uma vitória da quarentena, né? Pelo menos uma coisa boa surgiu aí. Antes disso, o Arthur tinha verdadeira aversão a fotografias, vídeos, qualquer coisa, qualquer espécie de imagem que fosse capturada dele, ele tinha aversão, tá? Se tivesse algum vídeo dele escondido e a gente fosse assistir, ele ouvisse a voz dele, ele entrava em crise. Então, assim, hoje ele quer participar. Isso aí veio dele, tá? Ele pediu que queria participar e tal, já tinha tentado algumas vezes e não funcionou e agora ele pede pra participar. Então, isso aí é uma vitória imensa, só entende quem vive a situação, quem passa por isso entende que cada avanço é uma vitória tremenda. Então, o Richard participa, eu sei que às vezes o Isaac atrapalha, ele faz barulho e tal, mas seja compreensível. Afinal, esse canal surgiu por causa dele, por causa da dieta dele. Então, nada mais justo do que, de vez em quando, ele dá as caras por aqui. E, assim, eu gosto do resultado final, né? Então, vamos lá. Então, é isso. Vamos lá. Nosso buque de castanha. Eu tenho investido bastante ultimamente em biscoitos, põezinhos, esse tipo de coisa, por serem lanches rápidos e fáceis. E por quê? Com criança em casa, eles gostam, né, Arthur? Então, come bastante, tá sempre procurando alguma coisa pra beliscar. Então, hoje, vamos lá. Nosso cookie de quê, Arthur? Castanha. Castanha. Nosso material. Aqui, castanha. Não precisa colocar agora, filho. Vamos só mostrar o material. Isso aqui é o quê? Castanha. Castanha de caju triturada. Passei no processador, gente, grosseiramente, tá? Não precisa ficar fininha pra virar uma farinha. Ela tá triturada só. Aqui é o quê, Arthur? Aqui? Aveia aí? Aveia em flocos, tá, pessoal? Aveia em flocos. Sem glúten. Prestem atenção na hora de comprar. Veia sem glúten. Sem glúten. Sem glúten. Aqui eu tenho farinha de arroz integral. Pode ser a branca? Sim. Pode ser a branca. Eu tô usando integral porque eu queria mesmo. Aqui, deixa eu voltar aqui na castanha só pra falar uma coisa. A castanha pode ser substituída por qualquer outra oleaginosa. Pode ser castanha... Essa aqui é castanha de caju. Pode ser castanha do Pará. Pode ser nozes. Pode ser avelã. Qualquer outra oleaginosa. Amêndoa. Então, fica aí a gosto de vocês. O que for mais fácil. Aqui eu tenho mel, tá? Mel de abelha. Filho, assim vai derramar. Deixa a mamãe mostrar. Mel de abelha. Tá? É o que vai adoçar o nosso cookie. Sal. Óleo de canola. E gotinhas de chocolate. Nada mais que isso. Então, gente, o nosso modo de preparo aqui é o seguinte. Eu vou fazer tudo na batedeira com o batedor de massa média. Tá? De massa média é pesada. Por quê? Eu poderia fazer tudo no processador. Processar a castanha e ali mesmo ir colocando o restante do material. Só que o meu processador, o copo é muito pequeno. Não daria. Então, eu preferi processar a castanha e fazer na batedeira. Vai, Martu. Coloca aqui pra mamãe. Não. Coloca a castanha aqui na batedeira. Isso. Passa pra cá um pouquinho. Chega pra cá. Pronto. Espera um pouquinho. Colocamos a castanha. A aveia. A aveia. Tá, gente? Aqui é agora. Vamos pôr um pouquinho aqui do... Vamos pôr o meu logo. Tira a mão. Tira o que? Vamos pôr o meu logo! E aí? Tira. o mel. Arthur, coloca o sal agora para a mamãe. É para bater. O sal. É para bater. É para bater na batedeira. A farinha de arroz. A farinha de arroz branca. Essa é a farinha de arroz integral. E o óleo. O chocolate não entra aqui, tá? Daqui a pouco a gota de chocolate. Agora você afasta. Aqui, gente. Vamos misturar aqui um pouquinho e vamos botar para bater. Para essa massa unir, né? Vou virar uma massinha aqui para a gente fazer os biscoitos. Aqui, pessoal. A massa está pronta. Conselho. Façam no processador. Fica bem melhor, porque o processador vai triturando a aveia. Então, ela une mais fácil e fica mais fina a massa, tá? Dá certo? Assim dá. Mas, a massa fica melhor sendo processada. Tá bom? Tá aqui. Deixa eu tirar aqui. Tá aqui a massa. Agora aqui é só formar as bolachinhas, tá? E assar. Então, vamos lá. Fazer aqui os biscoitos. Tô usando aqui a forma. Não passei nada, porque vai óleo nele e fica oleoso. Não tem necessidade. Tá? Bolinha achatada e não tem mais nada. Aqui, Arthur. Ah, não, não tem nem. Tira a boca. Tá bom. Pessoal, nosso biscoitinho tá pronto. Tá? Nosso cookie, desculpa aí. Nosso cookie tá pronto, tudo enroladinho. Tá? O forno está pré-aquecido. Vou levar para o forno agora. E é aquele esquema. Tiver moreninho aí. Vou ver se eu consigo marcar o tempo hoje, mas varia de forno para forno, então não adianta muito. Tá? Então, vamos lá. Levar aqui para o forno. E vamos ver o nosso cookie daqui a pouquinho como ficar. Tá bom. Pessoal, nossos cookies assadinhos, tá? Tudo prontinho. Esse chocolate é vegano, ele não derrete como o outro, ele fica durinho em cima. Outra coisa que eu não falei na receita. Com companhia, eu acabo me enrolando um pouquinho. Fico mais agitada. Então, assim, vocês podem usar especiarias na massa. Não usei que ele não gosta, tá? Vocês podem usar cravo em pó, canela em pó, anis. Há uma infinidade de coisas que vocês podem colocar aí de especiarias, tá? Vocês podem aí escolher e colocar. Isso aí fica a gosto de vocês. Eu não coloquei porque ele não gosta mesmo. E é isso. Nosso cookie ficou aqui. Está aqui assadinho, está bem cheiroso, certo? Com certeza está gostoso porque castanha de caju, tudo fica muito bom com ela, tá? Então, espero aí que vocês gostem, que vocês experimentem. Se fizerem, postem aí para a gente, comentem aí, deixem o likezinho de vocês se gostaram do vídeo, tá? Obrigadão. A turma, vai se despedir do pessoal? Sim. Fala. Tchau. Então, gente, nos sigam aí no Instagram, TikTok, Facebook e Twitter. Se inscrevam aí no canal quem não se inscreveu. Quem se inscreveu, brigadão. E continuem aí falando com os amigos, compartilhem o nosso canal, nos ajudem a subir o nosso canal, certo? Obrigada, beijo e até a próxima receita. Muito bom! Muito bom!